E ontem eu fiz um vídeo falando sobre o Rico e Lázaro, só que eu não fui no texto em si completamente, e como eu disse para vocês, eu estou aprendendo a lidar com a situação, a lidar com isso, e aprendendo também falando sobre isso, essa terapia que eu estou fazendo, que talvez possa ajudar pessoas e está ajudando a mim mesmo. Então eu falei sobre o Rico e Lázaro, e algum pedaço da passagem, mas faltou um texto completo dessa passagem. Daí eu vou questionando aqui sobre o Rico e Lázaro, mas tem um texto sobre isso, porque texto, tem um texto e tem um contexto, vamos dizer assim, porque texto sem contexto é pretexto. Então qual é o contexto, Wallace, dessa passagem, você que é evangélico, dessa passagem de Lázaro? Não é o Rico e o Pobre em si, é o que, mais ou menos? Não necessariamente Lázaro era pobre, Lázaro era um homem de fé. Então a Bíblia está tentando mostrar ali que o Rico está preso aos bens materiais, se torna uma pessoa insensível, egoísta, cego e surda às necessidades das pessoas semelhantes. Já Lázaro não é apenas alguém materialmente pobre, é um homem de fé que, apesar da sua vida adversa e sofredora, jamais perdeu a esperança em Deus. Então é isso que essa parábola quer mostrar. A esperança é a fé em Deus. E a fé em Deus. Aí essa parábola quer mostrar isso, que não necessariamente um rico vai ser condenado ao inferno, mas aquele rico estava preso aos bens materiais, se tornou insensível às necessidades dos outros, era egoísta, cego e às vezes tapava a sua audição ou a sua visão para ajudar alguém que precisava de ajuda. Tá bom, resumindo, então, o tempo dele era o dinheiro. Isso. Ele preferia fazer da sua vida ali, o Deus dele, o dinheiro. O dinheiro. Então, ontem, vamos dizer, eu falei, mas foi um texto meio sem contexto. Então, aprendendo ele que é uma pessoa cristã, estamos interagindo, também aprendendo algumas coisas, e a gente também está levando uma mensagem real, não só um texto sem pretexto. Então, no caso, o Deus dele, desse tal rico, era o dinheiro. Aquela câmera não está funcionando, eu acho que ela é uma pescadinha. Então, o tempo era o dinheiro. Uma pessoa que não ajudava ninguém, e aquela pessoa que bota o dinheiro no colchão, que é o nome que se fala, que eu esqueci, que era esse cara que guarda o dinheiro no colchão, e não dá um pão para quem precisa, não dá uma ajuda para quem precisa, não faz nada que possa ajudar o seu próximo. Porque a pessoa tem que entender que tem que ajudar o próximo, independente de qualquer coisa. E julgar é de Deus. Julgar é para Deus. E se aquela pessoa está passando um momento difícil, talvez ela, ou com certeza, ela mereça passar por aquilo, por algum motivo. Talvez não seja porque ela seja uma pessoa monstruosa, mas talvez por causa de detalhes que a pessoa não consegue enxergar. Então, vendo isso, vendo isso, conversando com o Wallace, Eu achei que eu estou mais ou menos completando o que foi falado ontem dentro do Rio e do Jovem. O problema não é o dinheiro. O problema é quem? Usa o dinheiro. O problema é você ter o dinheiro como seu Deus, ao invés de ter Deus como Deus, e o dinheiro como uma ferramenta que você tem para uso próprio, para viver melhor, e para poder ajudar pessoas.